E chegando aqui rapidamente pra falar nesse vídeo praticamente emergencial Que o vídeo de amanhã você vai se decepcionar com o meu gameplay Porque eu não sabia nem o que fazer e isso me revoltou O jogo de amanhã é Tough Guy Fighting Titans Que tá aqui só pra fazer musiquinha de fundo E eu joguei semana passada Procurei, 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 procurei em site oficial Procurei Fandom Wiki, a Raikosparta E em lugar nenhum na internet tem os golpes, os movimentos, onde tá personagem secreto Não tem nada desse jogo Eu falei, ah é, desafio aceito Beleza Primeiro eu cacei na internet até encontrar esse site aqui Que na verdade é só um .txt largado em um site Que tem os golpes assim tipo B, F, mais soco Eu falei, beleza, é um começo Só que nesse site o cara falou, ah eu peguei isso de dentro do CNS dos personagens Eu falei, opa, peraí, como assim CNS? Quando você vai na pasta, como esse jogo foi feito com Mugen Você consegue abrir o código fonte e tem partes dele que são bem legíveis Umas partes são mais difíceis, outras são mais legíveis E aí, lá vai eu fuçar, certo? Configuração do Mugen Abre personagem a personagem Ver... dá pra ver assim tipo frame a frame Velocidade nos movimentos, pá 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 E você consegue pegar também os movimentos específicos O que eu fiz com isso? Montei um HTML E montei, ou com esse HTML montei um PDF Vou deixar os dois arquivos disponíveis pra você baixar aí embaixo na descrição No vídeo de amanhã também estará Mas como eu não tenho esse adendo inicial aqui Eu achei que era interessante fazer separado E aqui está o HTML Aí você fala, nossa, por que HTML? Eu deixei só HTML, mais puro possível Sem CSS, JavaScript, Raquel Asparta Por quê? Se você descobrir coisa nova Você pega esse arquivo, altera e publica por aí Ninguém tem um guia desse jogo Então eu criei um E tentei deixar o mais fácil possível de ser editado Eis aqui A versão dele que eu vou encontrar daqui a pouco Aqui Esse aqui é onde está Tá no Google Drive O link está embaixo Aqui Eis aqui o HTML que eu criei Desse HTML você pode ver que Eu tentei marcar Uma anotação Porque assim, é muito confuso o controle Pra começar, né? Player 1 Tá aqui desse lado E meu mouse não está aparecendo Ah, tá sim É... Aqui desse lado Ele tem esse botão extra Que eu não... O vídeo que você vai ver amanhã Você vai ver que eu não sei o que fazer com esse botão extra É um sistema de jogo completamente novo Feito... Esse jogo é de 95 E foi um remake de 2019 E aí o curioso é que Esse negócio desse botão extra É como se fosse um V-Trigger do Street Fighter V Achei super curioso Aí eu tentei colocar de modo comparativo Assim, com uma legenda Assim, deixei em inglês também Pra ter mais alcance, né? Aqui tem o que os botões principais fazem Alt e Enter pra tela cheia F1 na tela principal vai trazer informações da release Aí eu botei um pouquinho de texto sobre mobilidade Eu não coloquei coisa de informação de frames, tá? Esse aqui é como se fosse um arquivo mais basicão Como é que funcionam os agarrões Em lugar nenhum tem isso marcado Ó... Barra de vida Barra de super Barra de tontura Barra de tough Barra de durão A barra de durão tem um efeito específico E aí esse efeito específico varia de personagem pra personagem Tem uma descrição que você consegue inclusive pegar Inclusive você pega dentro dos arquivos fonte E tem a descrição Só que uma descrição incompleta Então eu fucei mais Jogando o jogo Pra descobrir Tem aqui a ativação Os efeitos do personagem Como é que você consegue ver no retrato do personagem Personagem secreta Onde ele tá Tem umas coisinhas que eu anotei assim Que eu fui descobrindo enquanto jogava Tinha uma personagem que tem pulo duplo Eu descobri na cagada Porque eu tava jogando, jogando, jogando Eu não vi isso no código fonte E aí eu apertei duas vezes pra cima E ela pulou Putz, fodeu Eu vou ter que voltar, testar todo mundo Pra ver quem tem pulo duplo Se existe dash aéreo Se existe alguma outra coisa de mobilidade Que eu não vi Não achei E aqui tem os golpes Que eu deixei com essa simbologia aqui Que se você olhar no Estratégia Wiki Eles usam essa simbologia Eu poderia ter usado aquele Que em um símbolo só tá o símbolo de Hadouken Poderia Mas aí fica mais difícil pra você editar depois Se você achar uma coisa que eu anotei errada aqui Porque mesmo naquele primeiro arquivo Tem coisa errada Eu tive que sair testando cada um dos golpes Comparando com o código fonte E ver pra confirmar mesmo que tava errado E aí eu mudei E aqui também Essa informação aqui que é 50% de vida E super cheio Você consegue adiviar, ativar o Tough Skill Não tá marcado em lugar nenhum Durante o jogo O retrato do personagem pisca A hora que você tá pronto Só isso Não é que nem Garou O Mark of the Wolves Que você tem o top Que você seleciona Onde que você quer o top Aqui não Tem personagem que é 50% Tem outro que é 75% E assim vai E aí cada um faz uma coisa O jogo em si é interessante pra caramba Quanto mais eu vi a respeito Mais Achei Profundo O sistema de jogo Sabe E é isso Então Baixe aí Dê uma olhada Salve na sua máquina Preserve E se você descobrir coisa nova Coloque aqui E se vocês repararam Eu manjo um pouquinho De Mugen Vocês podem ver Que aqui no Mugen CFG Eu coloquei Descobri como é que põe O modo de debug Então eu já tô conseguindo Ver até os hitbox Dos personagens Quem sabe Eu não faço um outro arquivo Nível avançado Até mais